Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, geógrafo e pedagogo e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vamos tratar das paisagens naturais do continente africano. Espero que você aproveite ao máximo e não se esqueça de comentar o vídeo e clicar em gostei. Se você gosta de história e geografia, não se esqueça de se inscrever aqui neste canal. O continente africano se estende do norte do Trópico de Câncer ao sul do Trópico de Capricórnio, com uma extensão linear de mais de 7.500 quilômetros, totalizando mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Essa posição geográfica, aliado a outros fatores, faz com que o continente tenha climas predominantemente quentes. Para que possamos identificar as principais regiões que vamos apresentar aqui, vamos seguir a divisão clássica a partir dos domínios climáticos. Partindo do clima mediterrâneo, que se encontra no extremo norte, em Marrocos e na Argélia, e no extremo sul do continente, mais precisamente na África do Sul, essas paisagens são resultados de um verão quente e seco e um inverno chuvoso. Outros lugares do mundo também apresentam essa característica, mas isso veremos em outros vídeos. Grande parte do continente é coberto pelos climas secos e quentes, como a região do domínio climático desértico. Elas ocorrem em uma grande faixa no norte, onde fica o deserto de Saara, e no sul, na Namíbia, onde está o deserto do Kalahari. O clima desértico é extremamente seco e aqui nessas regiões apresentam grandes amplitudes térmicas. Durante o dia, as temperaturas podem alcançar 50 graus e à noite despencar para algo em torno de 15 graus. Nesses lugares, a vegetação é escassa, apresentando uma paisagem típica, formada por grandes lençóis de areia que são esculpidas pela ação dos ventos. Algumas exceções podem ser encontradas nos oásis, que são ilhas verdejantes que se formam nos lugares onde o lençol de água subterrânea aflora na superfície. A região de Tim Akashaker é uma das mais belas paisagens naturais da Argélia. Entre as areias do Saara, erguem-se esculturas de pedra moldadas pela erosão do vento durante milhares de anos. O conjunto de rochas faz parte do Hogar, um maciço de rocha vulcânica do sudeste da Argélia que atravessa o deserto até chegar à fronteira com a Líbia. Na África está localizado um dos rios mais extensos do mundo, o Nilo, com 6.670 quilômetros de comprimento, dos quais 2.000 quilômetros correm em pleno deserto. Corre pelo deserto, mas não é lá que ele nasce. Esse rio, de grande importância histórica, nasce próximo ao lago Vitória e segue rumo ao norte, com o nome de Nilo Branco, onde, na cidade de Cartum, capital de Sudão, une-se ao Nilo Azul, cujas nascentes situam-se no planalto da Etiópia. Ao se juntarem, passam a formar um único curso d'água que atravessa o deserto de Saara com o nome de Rio Nilo, indo desembocar no mar Mediterrâneo. A Foz do Nilo é um imenso delta de grande proveito para a atividade agrícola praticada na região há milhares de anos. Já nos domínios do clima tropical, encontramos a região do Sahel. De clima tropical semiárido, é coberto por uma vegetação de estepe pouco espessa no norte e pela savana no sul, uma região que vem sofrendo um processo de desertificação por causa das constantes derrubadas de árvores para o desenvolvimento de atividades agropastoriz e para o aproveitamento da madeira como fonte de energia. O domínio climático tropical ocupa cerca da metade do continente, onde o clima apresenta temperaturas elevadas durante todo o ano e duas estações bem distintas, chuvosa no verão e seca no inverno. É o domínio das savanas africanas, a área de transição entre a floresta úmida e as áreas áridas e semiáridas do norte e do sul do continente. Nesse domínio, a vegetação é formada por árvores e arbustos de portes variados, dispersos na paisagem e plantas rasteiras, como capins e gramíneas, que recobrem o solo semelhante ao do cerrado brasileiro. Aqui nós temos a floresta de acássias, a árvore típica da África Oriental. Entre as várias espécies, a mais comum é a acássia tortilis, caracterizada pelo formato de guarda-sol, pelos espinhos e pelas flores bejes, que nascem duas vezes por ano. Ela pode ser vista na Reserva Nacional de Samburu, que também abriga animais como leopardos e crocodilos. No Parque Nacional de Ambocelli, no Quênia, além da fauna típica da região, é possível observar a montanha mais alta da África, o Kilimanjaro, localizado na Tanzânia, em que atinge quase 6 mil metros. O Monte Kilimanjaro, inclusive, é este que aparece no desenho do Rei Leão logo na abertura. Recomendo muito que você assista esse filme, prestando atenção não só na trama política, nas relações sociais, na forma de organização dos grupos, mas também nas paisagens apresentadas. Com 2.660 quilômetros de extensão, o rio Zambese passa por Angola e Moçambique e traça parte da fronteira entre a Namíbia e o Zimbábue, mas é na Zâmbia que fica o seu trecho mais conhecido, as Cataratas Vitória. Na fronteira entre a Zâmbia e o Zimbábue, o rio Zambese apresenta um grande desnível de 122 metros de altura, que constitui uma das mais altas e belas quedas d'água da África, as Cataratas Vitória. O domínio climático equatorial ocorre na porção central do continente, região de clima quente e chuvoso, com médias térmicas entre 25 e 30 graus, e índices pluviométricos entre 2.000 e 3.000 milímetros. Nesse domínio desenvolve-se a floresta equatorial do Congo, que abriga a grande diversidade de espécies, animais e vegetais e tem características muito semelhantes às da floresta amazônica, aqui na América do Sul. É nesse tipo de floresta que se apresenta uma das mais belas histórias, a do Tarzan, com uma paisagem coberta por florestas fechadas, grandes quedas d'água e uma grande biodiversidade, segue aqui outra indicação de filme para você conhecer melhor esse tipo de floresta. O Parque Nacional dos Vulcões, nos Montes Virunga, é um refúgio dos gorilas das montanhas, espécie ameaçada de extinção. Apesar de suas atrações naturais, Ruanda tem dificuldade em desenvolver o turismo, devido aos conflitos internos entre Hutus e Tutsis. Por fim, temos as ilhas, tanto no leste quanto no oeste do continente africano. Essas ilhas apresentam paisagens típicas de regiões tropicais. A mais famosa é a ilha de Madagascar. Madagascar é uma ilha que apresenta vegetações de savana e de florestas tropical e equatorial. Com 587 mil quilômetros quadrados, é a quarta maior ilha do mundo. Madagascar é um hotspot de biodiversidade. Mais de 90% de sua vida selvagem não é encontrada em nenhum outro lugar da Terra. Madagascar e as ilhas Comores são os únicos pontos da Terra onde há a sobrevivência de lêmures, pequenos e belos animais que pertencem à ordem dos primatas, e que foram muito bem retratados no desenho. Ainda são existentes em Madagascar mais de 40 espécies de primatas. É aqui também que temos o baobá, um gênero de árvore com oito espécies, sendo que seis são nativas de Madagascar. Essa árvore foi retratada no livro do Pequeno Príncipe e também está presente no desenho de Madagascar. Mas não vai pensando que o continente africano é formado apenas de paisagens naturais. Há várias regiões da África que são densamente urbanizadas e industrializadas, mas isso já é assunto para outro vídeo. Gostou do vídeo? Não se esqueça de clicar em gostei e de compartilhar com seus amigos. Também não se esqueça de conhecer o canal Nossa História, em que são apresentados diversos vídeos que podem te ajudar a conhecer melhor diversos aspectos da história e dar aquela forcinha para os seus estudos. Deixe seus comentários, dúvidas, críticas e sugestões que são sempre muito bem-vindas. Um forte abraço e até o próximo!